o dono jureca vamos lá fala moleca doido vira para cá boneco lazarendo virou para lá calma o bebê ainda não bebê não tá gravando bebê calma é meio que off agora bom fala moleca da doida moleca da maluca moleca da xarope beleza bora aí molecado vou gravar um vídeo agora doido rapidinho evap tv para você chamar seus amigos para sessão e zoar tá bom eu tenho dois enxeridos ou quer dizer tem dois amigos o bebê e o gelé com a galinha do gelé com o bebê falou que se pegar na sessão vai acontecer o que bebê mostra a degola aí ó o bebê falou que se pegar na sessão ó vai passar o facão ó ó ó gente olha esses carro que lindo cara esse ponto e agora cara quem que eu vou agradecer eu esqueci não sei se foi o elias miranda o edu ai cara esqueci quem me deu esse carro esqueci ai foi de conta corta essa parte a edição corta não é só parceiro não não foi você gelé com parceiraço meu meu deus cara deu um branco agora desculpa aí quem me deu esse carro escreve aí no comentário sou lazarendo você esqueceu de mim então vamos lá molecada eu vou ensinar vocês a entrar aqui na casa do michael para vocês brincar tirar uma onda lá dentro cara nego vai ficar caçando vocês na sessão não vai achar dá para fazer sessão para o convite sessão pública vocês vão tirar mão onda onde é fbi onde é a casa do michael aqui ó lembra do modo história então vocês vão vir aqui nessa localização ó ó beleza entrou aqui vocês vão vir aqui na garagem ó ó ó amanhã tem live pessoal amanhã tem live quarta maluca quarta maluca live e amanhã tem sorteio da conta de 90 e tantas pessoas só foram cadastradas 27 que fez tudo direitinho é você não vai ganhar é também não queria participar a polícia ó vocês vão ficar de frente com essa porta aqui ó vocês vão parar aqui de frente puta bebê lazarento cara para vocês dois meu você vai parar ou não vai bebê você vai parar ou não vai ó vocês vão ficar aqui de frente essa porta aqui vocês vão apertar opções vão em gta gta online serviço jogar serviços criados pela rockstar vocês vão aqui ó modo adversário e vão entrar nesse primeiro serviço aqui ó meta nas nuvens entra nele aí agora entrou vamos 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 aí fbi eu não quero fazer minha mãe não deixa entrar na casa dos outros sem ser convidado cala a boca moleque lazarento ó tá vendo aqui ó meta nas nuvens entra sozinho tá bom moleque não entra com ninguém não então só entra aqui conta assim conta até 10 18 9 10 pronto já contou pronto agora sai pronto você vai sair pronto vamos lá sai logo lazarento não fica enrolando e como não passe demais que eu tô aqui dentro lá moleque aqui a fotinho ó do do filho do maicon e eu não sei quem é se a mulher dele vocês que manjam aí quem é o nome dele como é o nome do gordinho vocês sabem sabe bebê aqui ó essa aqui deve ser esposa dele ó não sei cara lá os dois estão lá fora ainda não conseguiram entrar seus mendigos fica aí só dá certo naquela porta a diferença que eu mostrei na outra porta não dá tá bom então ó aí vocês exploram a casa dele aí cara é muito top geré que é muito legal entrar aqui aqui nessa casa cara é muito zoeira cara fbi você invadiu a casa dele vou contar tudo para minha mãe aqui tem o quarto quarto ao banheiro choveu o quarto é aqui aqui cara é que o quarto dele ó do inoinho aqui ó aqui ó olha que louco molecada topzera né cara quero agradecer eu quero mandar um salve especial para quem me ensinou isso aqui e agradecer muito fui eu mesmo um salve para mim aí entrou safado meu dá para tretar aqui dentro dá para vocês fazer o que aqui ó brincar desse personagem aqui ó gigante o que o gigante do vale que tá pensando que aqui suco do vale por isso que depois gigante do vale nome de que suco isso aí bebê lazarento é tem que ir no lobby não consegue entrar a vai até o lobby volta você conta até 10 1 2 10 tá vambora tem outra casa para visitar gelé que você nem tô depois você entra aqui para brincar falou tchau comete suicídio passar aí vamos para outra casa agora ao bebê se beber seu boneco sentado depois você vê no vídeo lá que top cara vamos lá vamos para outra casa agora agora nós vamos conhecer a casa do frank molecada que topzera vocês acreditam que eu nunca explorei a casa dele cara um dia eu não sei na casa dele tio homem eu nossa cara é horrível vir na casa desse cara aqui meu pessoal vão voltar de novo aqui ó chama a chama o bebê achou lazarento pois três dias ótimo peraí deixa eu mostrar para eles onde é essa casa aqui ó ó pronto ó tá vendo esses bagulho no telhado aqui ó a localização é que a casa do frank aqui um pouquinho agora sim ó ó vou abrir o mapa para vocês verem ó peraí que tá mostrando errado ali ó um ponto de referência de chover ó tem um rio ó vem aqui nessa direção e pronto aqui a casa dele ó e tá peraí deixa eu ver aqui o que que vão pela rua aqui para mostrar quem vim de carro que não é todo mundo que vai vim de mk2 de helicóptero lá tem a barreira ali ó ó tem esse negócio aqui ó esses eles desce a casa dele essa aqui tem esses negócio no telhado ó ao carro do geré que tá aqui na porta bom então beleza ó a casa dele aqui ó como é que a gente vai entrar aqui é fbi vai chamar a polícia tá invadindo as casas ó a casa dele é muito top molecada ó que que você vai fazer vocês vão descer desce aqui ó vem aqui ó tem esse quarto aqui ó ó tem um espelho lá ó tá vendo ó que dá pra vocês vão se ver lá ó olha lá ó o que que vocês vão fazer é o bebê a mesma coisa vocês vão apertar opções gta online serviços vai fazer né geré que não errar não jogar serviços criados pela rockstar modo adversário meta nas nuvens de novo a mesma coisa que vão fazer lá para entrar vocês vão fazer aqui vai no lobby e volta olha lá ó ó ó tô no lobby ó espera carregando carregou conta conta até dez um dois dez pronto e sai ó contei e vamos lá tá não dá para usar sofá né direto direto você veio com a caminhonete né a punhela de ré aqui vamos por televisão as coisas dentro vamos levar vai bebê carrega que o sofá pega o sofá aqui bebê vamos bebê pega o sofá vamos levar por ela de ré aqui vamos levar as coisas falou valeu geré que valeu bebê partiu pessoal quem não se inscreveu se inscreve lá no canal do geré que lá dá uma força já tá batendo um cá lá ó e ele vai ensinar vocês duplicar massivamente o próximo vídeo dele tá bom valeu pessoal valeu parceiro valeu mesmo de canal valeu pessoal do whatsapp valeu pessoal da recorde não conheço ninguém na recorde mentira vamos embora falou doido 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 do maluco para cá de xarope valeu ó bebê toma bebê lazarento toma morreu toma freguês do wi-fi morreu aaaah lazarento fb eu te odeio eu também te odeio vai se lascar tchau fui que beleza e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri